Memorial da Vida Você ajudou a escrever as mais belas histórias das nossas vidas. Sua luta, sua garra, sempre de cabeça erguida, com fé e perseverança diante de todas as situações. No teu abraço apertado, encontramos nosso maior exemplo de amor. E por isso sentimos muito a tua falta. Mas sabemos que o mesmo Espírito Santo de Deus que nos ilumina, te abraça por inteiro. Te amamos. Uma homenagem dos familiares e da Rede Selenauta de Comunicação.